Fala gente, tudo bem com vocês? O vídeo hoje é dentro do carro, em movimento. Vem cá, olha a transformação do Bessozzi. Exatamente, ganhou força o menino, hein? Botafogo pressionado, o técnico pode cair se perder para o Grêmio, o estádio vai estar lotado e o influencer Felipe Neto, que usa suas redes sociais para condicionar a arbitragem, pressionar a CBF. Cuidado, há um movimento forte contra o Grêmio, contra tudo e contra todos. Essa aqui é a votação contra o Grêmio? É tão favorito assim o Botafogo? Nós temos o Soares. Quatro reforços para o Grêmio, exatamente. E a escalação da equipe do Grêmio para enfrentar o Botafogo? Vamos lá, vamos pegar o Botafogo, vamos para cima para ser campeão brasileiro? Sim, o Grêmio pode ser campeão brasileiro. A partir de agora, tudo isso aqui no Careca de Saber, vamos juntos, vamos nessa. Caramba, velho, eu estou suando. Vamos fazer o seguinte, a gente começa com a prestação de serviço do Careca e depois a gente fala sobre tudo. Isso tem muita coisa legal e importante. Jogador também que ficou em Porto Alegre. Não viaja. A partir de agora, Esportes da Sorte, apostem, quem aposta no Grêmio, vem junto com o Careca, vem junto com o Grêmio, faça o cadastro aqui na descrição do vídeo com Esportes da Sorte. Vem junto, vem junto. Depetit, escola italiana de pizzaria, farinha, vem da Itália, Depetit. Vai na Serra, litoral, em várias cidades do Rio Grande do Sul, Depetit. Também Golden Brasil, contratos de valorização de minérios. Você pode ser sócio de uma mineração para extrair areia e ouro, exatamente. Vai no 0800, que também é o WhatsApp, salve e conversa com eles para tirar todas as suas dúvidas no mercado tradicional e inovador. Você pode ser sócio de uma mineração. Aproveita essa oportunidade. E aqui, você que está apertado, mais ágil. Antecipe seu FGTS agora mesmo com a mais ágil. Isso mesmo, mas tem que ser pelo link do Careca. Vem com o Careca, vem pelo link. Antecipe seu FGTS agora mesmo para pagar suas contas que estão atrasadas ou se quiser comprar alguma coisa nova. Vem junto, mas tem que ser pelo cadastro do Careca que está aqui na descrição do vídeo. Vamos começar com essa imagem aqui porque o Bessosi cresceu, o menino botou corpo, exatamente. O Grêmio já tinha avaliado que quando ele veio da Argentina, ele precisaria passar por um reforço muscular. Muitas vezes não jogava por causa disso. Ele está mais forte e dá para ver no campo. Deu assistência para o Suárez fazer o gol no último jogo. O Bessosi hoje é o melhor atacante do Grêmio de velocidade. É melhor que o Ferreira, o momento dele é melhor. É melhor que o Galdino. É melhor que o JP Galvão. Sim, o Bessosi é o cara que entrega algo mais. Mas está bem o Bessosi e acho que pode sim ser o grande parceiro do Suárez. Vai começar o jogo? Já vou falar sobre isso. Mas olha a diferença dele. Então a tendência também é que em 2024 ele possa ser um reforço ainda mais importante se ficar no Grêmio. Mas está ganhando força muscular. Era preciso passar por isso. Olha a diferença aí. Então, para essa reta final do Brasileirão é um reforço importante. Outra coisa. Eu quero falar da pressão do Botafogo. Mas os quatro reforços do Grêmio, vamos lá, que são importantes, são importantes. Fizeram falta nas últimas rodadas. Eu fui contra a liberação do Grêmio para o Pan-Americano. Tudo bem, voltaram, ganhar a medalha olímpica, a medalha de ouro. Mas, pô, liberar para o Pan-Americano? Mas tudo bem, passou. Vamos nessa. Ronald, Ronald, reforço. Gustavo Martins, zagueiro, reforço. Quem mais? O Natan Pescador, que foi liberado, treinou normalmente. E o Iturbi, que também estava treinando normalmente. Exatamente, exatamente. O Iturbi e também o Natan Pescador, que estavam treinando durante a semana. Vão jogar? Bom, é muito difícil. É muito difícil, mas treinaram durante a semana. São reforços ao longo dessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Iturbi, que tem que jogar a vida aí nesses últimos jogos para tentar ficar no Grêmio, renovar o salário e tudo isso. Mas a tendência é o Grêmio não ficar. Então, está aí os quatro reforços. Falamos sobre o Grêmio, a sua força, a sua determinação, os reforços, o Bessose. Agora eu quero falar sobre a pressão que o Botafogo está passando. Deixa eu começar primeiro pelo influencer Felipe Neto, que está usando suas redes sociais. E está certo, tem que usar mesmo. Mas fiquem de olho, porque ele tem muita força. Está chamando a CBF de corrupta. Está condicionando a arbitragem. E todo jogo, antes do jogo, ele faz uma postagem, é dizendo que a arbitragem vai favorecer o time adversário. Foi assim contra o Vasco. E deve ser assim contra o Grêmio. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. A pressão vem de todos os lados. Olha aqui a votação do GE. O GE que já tinha esquecido o Grêmio como favorito. Colocou lá a porcentagem dos favoritos. Botou o Grêmio, né? Esquecer do Grêmio. Agora, mais uma vez, na eleição de quem vai vencer o jogo, é tudo o Botafogo. Será que o Grêmio não é? Não tem nenhuma chance? O Botafogo é favorito. Mas respeitem o Grêmio. O Grêmio tem Renato, o Grêmio tem Soares, o Grêmio tem a sua torcida, que faz a equipe ter o melhor desempenho em casa neste Brasileirão. Vamos nessa? Vamos juntos? Gente, o Botafogo está pressionado. Se perder para o Grêmio, o técnico cai. Que bom que não caiu antes. Que bom que não caiu antes. Se o meu medo era o Lúcio Flávio, técnico interino, cair entre ontem e hoje, e o Botafogo ter um novo técnico e aí se motivar contra o Grêmio. Que bom que ele ficou. Que bom que ele ficou, porque acho que ele não vai salvar o Botafogo. O Botafogo que deve procurar um técnico cascudo, se falou em Cuca, se falou em Wanderlei e Luxemburgo para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Porque o problema do Botafogo não é bola, é cabeça. É cabeça, é foco. O Botafogo está atrapalhado e o Grêmio tem que se aproveitar disso. O Botafogo que não vai ter o Tiquinho Soares também. Isso é bom. Não vai ter o goleador deles. Então passa muito por aí. Essa partida, lembrando que vão ser mais de 20 mil torcedores. Ingressos esgotados. Vai ser no estádio São Januário. O Engenhão está reservado para show. E o Grêmio ganha com isso, porque não é no carpete. Se fosse no campo sintético, o Soares teria problema. O Soares não joga no sintético. O Botafogo não vai jogar em casa. Vai jogar na casa do Vasco, onde não vai se sentir tão bem. Mas joga na frente da sua torcida, que vai pressionar. O Grêmio tem que saber conduzir esse jogo. Deixar o negócio ferver para a torcida do Botafogo começar a jogar contra. Exatamente. Pode acontecer. A pressão está pegando. A torcida foi cobrada na frente do CT, os jogadores do Botafogo. O Botafogo está explodindo. E o Grêmio pode botar a última faísca para estourar tudo. Exatamente isso. Fogo no Botafogo. Espero que o Grêmio consiga fazer um jogo maduro na presença do Soares, na presença do Kahneman. Jogadores experientes. O próprio Reinaldo, eles precisam passar experiência para os mais novos. Vai ser um jogo duro, difícil. Tem que usar a inteligência, a sabedoria. Soares é um grande líder e vai ajudar nisso. É um clima de tensão. Vem aí um campeonato brasileiro com uma final. Que tem, sim, uma das várias finais. Entre elas, Botafogo e Grêmio. Qual é o time do Grêmio? Vamos botar a escalação aqui contra o Bahia. O Renato tem a chance de repetir a equipe que venceu o Bahia. Aí a equipe. O Renato tem a chance de repetir a equipe. O que o Renato pode fazer, tá? Eu acho que ele não começa com o Jota P. Galvão, que demonstrou um futebol muito ruim, mais uma vez. Não deve começar. Eu apostaria em Galdino para começar. Eu estou pensando com a cabeça do Renato. Com a cabeça do Renato, gente. Galdino começando, certo? E manteria os três zagueiros. Tem uma tendência do Renato tirar um dos zagueiros, botar mais um atacante, mas acho que ele não vai fazer isso contra o Botafogo. Repete praticamente a equipe que venceu o Bahia, tirando o Jota P. Galvão e botando o Galdino. Pensando com a cabeça do Renato. Deixando o Bessosi, Natan Fernandes e Ferreirinha para o segundo tempo. Gente, dá like, se inscreva no canal. Vamos juntos. Passamos a limpo aqui esse clima. É tudo isso. Pressão da internet do Felipe Neto. A escalação da equipe do Grêmio. A pressão em cima do Botafogo. O favoritismo que estão dando para a equipe carioca. Vamos nessa. Obrigado. Dá like, se inscreva no canal. Amanhã, uma grande cobertura do Careca. Mais uma grande cobertura do Careca nesse jogo especial. Vamos, Grêmio.